Mas depois desse jogo, você também meio que vai encerrando sua história no Palmeiras, né? Vai, porque termina... Chegou no... No início da Série B ali. Tinha seis jogos, tinha parada pra Copa, né? E... O Omar Feitosa, junto com o Bruno Nório, que era o diretor do Palmeiras, chegou e falou, Maurício, ó, tem contrato até o final do ano, tu não vai renovar. E a gente quer que você vá pra Portuguesa do esporte aqui, e a gente quer o Luiz Ricardo. O lateral direito. Falei, não, mano, se for pra ajudar o Palmeiras, eu vou. Mas e lá? E os caras vão me pagar o que lá? Ele nada. Falei, ah, meu... Então eu vou ficar. Dele, ah, mas você não vai jogar. Falei, pô, a minha história aqui, fi, eu joguei, eu não joguei, não é você que vai me escalar. Falei pro diretor. A minha história aqui, eu já passei por muitas coisas aqui, velho. Cresci no Palmeiras pra caraca, como homem. Eu vou trabalhar pra caramba, a hora que tiver a minha oportunidade, eu vou jogar. Não, mas vai acabar seu contrato no final do ano, a gente não vai renovar com você. Falei, ah, então beleza. Então, se eu procurar um time, se eu achar um time, encontrar um time, eu vou sair de graça, beleza? Beleza. Deu no meio do ano, a gente... Seis jogos, seis vitórias, no início da Série B. Daí deu a parada pra Copa do Mundo lá. Ah, foi a Copa das Confederações. Daí chegou a proposta do Charja, lá do Emirados Árabes. Daí deu tudo certo, Palmeiras liberou, como já não ia ficar comigo, porque era muito tempo de clube, os caras... Sempre essa resenha. Muito tempo de clube, então tava marcado e... E deu certo, Deus abriu as portas lá fora também, e foi onde fui, fiquei seis anos por lá. Virou rei, virou rei lá na Indobay. Ah, mano, rei não, mas... O Sheik te amava lá, velho. Te amava. Até a torcida lá gostava muito de mim, porque tem uma... Eu tenho uma faixa lá, velho. Ramos, Coração de Leão. Meu, eu dava... A mesma vida que eu dava no Palmeiras, mano... Você dava lá. E os caras eram diferentes, porque os caras... Era complicado que os caras trabalhavam na polícia de manhã, vinha treinar à tarde, ou trabalhava no banco, ou trabalhava no aeroporto. E os treinos lá eram mais à noite, né? À noite. Por causa do calor, né? Por causa do calor. Eu peguei lá 58 graus. Vejo os crisos. Mas o país é... Eles dão suporte pra... Pra esse clima. Sim. Porque ele... Os estádios são climatizados. Os estádios climatizados, o shopping climatizado. Não é uma coisa que... O primeiro ano que eu cheguei, fiquei abismado. Mano, você deixava ser... Tipo, aqui, aqui. Você ia pro mercado. Você deixava o seu carro ligado. Ligado. Refrigerado. Lá é criminalidade zero, né? Zero. Foi pra lá agora, no mundial. No mundial eu fui lá. Ah, você estava lá. Você estava em Abu Dhabi, né? Ou estava em Dubai. Eu fiquei em Dubai e eu ia pro Abu Dhabi pra ver os jogos, né? E foi o que você falou. Criminalidade... É que lá é assim, se você fizer merda e rodar, irmão, você está fodido. Já era. Não tem... Não tem... Não tem papo. Não tem papo. Que nem aqui. Aqui você dá um jeito, tal, passa batido. Lá, cagou, já era. Rodou, já era. Eu estava lá também. Eu fiquei até dia 20 de junho, de dezembro lá. O mundial foi um pouquinho depois, né? É, o mundial foi em fevereiro. Então, no mundial você não estava lá, né? Não, não. Eu fui ali de festa, fui visitar a rapaziada. Você tem muito amigo lá ainda? Ah, tem, mano. Tem. Tem muitos brasileiros lá que ainda estão lá. E deu pra fazer o pé de meia financeiro lá. Glória a Deus, velho. Lá foi de verdade, porque... Ganhava título, metia gol, o Sheik vinha com uns presentinhos. Não é igual o Sheik falava, né? Claro que você tem uma... Um suporte financeiro bem maior, porque não tem imposto. Você não paga imposto, igual aqui no Brasil. Sim. E... Você ganha um jogo, você tem um X de bicho, que a gente fala bicho, né? Então, com isso, você se sustenta, velho. E lá, tipo, só pro cara que... Se o cara quiser muita ostentação, o caraca, aí, mano, tu não vai guardar quase nada. Mas eu guardei muitas coisas, muito... A porte... E lá, os caras tentei. Eu nunca vi tanta Ferrari na minha vida, mano. Os caras chegavam de Ferrari, Lamborghini no meu time, parecia mato, velho. Fala, Parmeira. Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Tchau. 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 Tchau.